Música Meu mano, cê não tá podendo Cê moto tá começando parça e já tá perdendo Ae, me diga moleque, agora parceiro que eu ensino A fazer rap direito porque isso que é meu hino É moto, a questão é moto, é o seu tormento É que você é minha presa e não tem chance de escapamento Toxa, agora é melhor cê ficar esperto Porque eu vou mandar não rima parça, então cê fica moleque Na sua cara é só a sessão de papo reto Ae, agora você pode até tentar Mas a minha rima você tá ligado É muita informação pra você processar E tio, há uma certeza do bagulho que eu vou te dizer Você pode ter certeza que minha rima é muito mais pesada do que você Eu tô sorrindo pesada mesmo Ae, bota! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mano, mano! Olha lá, as fotos ai! Vou falar bagulho do Bob Apaga essa foto ai! Olha na foto que ele tirou lá, eu tô assim ó Põe na cama então O GFG fica sempre pra lá É da fruta mano Demorou Tô começando agora mano, você é vendido é sold Tá falando mini crack do bold Fazendo a rima mano, você não vai representar a saia Por que você não representa igual seu pai? Então agora eu vou chegando, fazendo a rima Você não ganha na lote, agora eu vou improvisando Porque meu mano, se o papo é moto Fazendo uma rima, você não agarrar Se é moto mano, pega suas rimas bosta E amarrar, então vou chegando Até agora mano, acusa, sou e acusa Mano, agora você tá na montanha E abusa, aí abusa mano O pai abusa aqui, mostra Que o cara é foda mano Eu sou MC, coisa que você Não é meu truto, então vai aprender Se o beat mano agora Sabe o proceder, mas tudo bem Não é EP Sua rima é pequena V Porque não é pro CD Você não tem rima nem pra CD E aí família Barulho para as rimas do A Raps Barulho para as rimas do Mota 1x0 1x0 Mota Mota recomeça Vai que vai Já vai Vem 3x0 1x0 2x0 2x0 3x0 1x0 2x0 3x0 3x0 Cê não faz então velhinho, me diga o que que há Mas tudo bem meu truta, fazendo hoje cê some Mini crack do bold, mas é mini crack no nome Mas fazendo a rima praga roga Mini crack no nome, por seus versos é uma droga Mas tudo bem, eu chego bem improvisado Mini crack é uma droga, mas nos meus versos a plateia Que é viciado Mata ele, Rats Mata ele, mata ele, mata ele Faz o mesmo beat pra ele Não, eu quero fazer outro Toma esse fudeu Vai ser mais da hora pra você agora, cara O cara vem cortar o barulho do nada, lembra? Ae, ae, mano A questão aqui é fazer o free e não paga de nerd Seu verso é uma droga, então me chama de Proerd Troxa, agora eu vou te ser Então cê cala a boca porque eu vou te bater É um leão a logo do Proerd Então cê tá ligado, mano, que é aqui certeza que cê perde É um leão, agora não é o Pericles Mas te matar é o meu trabalho, me chame de Hércules Troxa, essa daí não entendeu Então cê cala a boca que cê não prevaleceu Mano, agora eu vou falar, eu sou filho de Zeus E mostro que o raio cai duas vezes no mesmo lugar Rapaz, então é melhor ficar esperto E é por isso, mano, que não entende dialeto Trovão é raio, você se fode, tipo o Choice E os menores vão me chamar de super-shock Super-herói da vida real, super-hip-hop Terceiro! 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 Tem alguém morou? Então vai aí, para aí, para aí Tira aí o começo Volta, começa, terceiro round, rebata e volta Volta! Quem quer terceiro round muito louco, grito, quer Sangue! Cê pode ser filho de Zeus, isso pode ser um fato Agora eu corto seu pescoço e me consumo graças Cê não consegue trinta, mano, agora, mano É o ego Cê olhou muito pro Helios e ficou cego Demorou! É mitologia grega E cala a boca, mano Agora cê não elabora Porque você só arrega, então arrega Nem se você fosse clono, sua rima ia ser da hora Mas tudo bem Agora não é leão de Nemeia Fazendo a rima reveria Suas rimas é escolhida, tudo é velha Fazendo então, aprendi a matar um leão por dia Matar um leão por dia, claro que não Então cê tá ligado, mano Sigo na sessão Cala a boca, eu vou dizer Fala de leão Mas se devia tá no zoológico No animal, na batalha Aqui é você Mas tudo bem Cê não segue a regra Não sou leão Mas hoje eu viro rei da selva de pedra E se não consegue, meu fruta Não andar sozinho é nóia O cara que vai fumar as pedra no caminho Cala a boca Aqui você se engana Leão não é o rei da selva Parsa leão Leão vive na savana Seu tocha É um imbecil Animal Só que aqui, parça, não é seu habitat natural Mas tudo bem Agora o rap vinga Tô na savana E você tá com essa caatinga Mas não consegue Agora no improvisado Tá na caatinga Não sou o Serra Mas você morre cerrado Cê é Serra Serra, Serra, Serra Serra a dor É a cantiga infantil Então cê é o papo do meu avô Mas o meu avô é você Não sei se cai Mas eu sei que você não é pai do meu pai Você é louco? Calma a nossa batalha, caralho Muita referência Vamos lá, família Barulho para as rimas do Mota Barulho para as rimas do Arap Mota Seja Ooooo A Tua Rápis Bota dois a um kilo, mano Em Hispana